Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais uma semana, que seja uma semana abençoada e iluminada. Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre, tá bom? E nós vamos falar sobre os povos formadores do Brasil. Nós vamos falar sobre os três principais povos que formaram a nossa nação, a nossa cultura, tá? São eles os indígenas, os europeus, os portugueses e os africanos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, nós vamos analisar aí a imagem de abertura do capítulo, tá bom? Na imagem aí representada, nós podemos analisar que é aqui, no canto direito aqui, o swing barco. Como é chamado esse barco mesmo? Hoje em dia, vocês veem esse barco em alto mar? Não, né? Isso daqui, gente, era uma caravela que era utilizada pelos portugueses para eles navegarem, tá? Foi através da caravela que os portugueses chegaram em nossas terras, tá bom, pessoal? Pessoal, e logo aqui ao lado, nesse mesmo local onde a caravela está, tem uma canoa, né? E tem duas pessoas dentro dessa canoa. Possivelmente, né? Esses dois representantes aqui, dentro dessa canoa, são os indígenas. Estão representando indígenas, que foi outro povo, que foi um povo que já habitava em nossas terras, antes dos portugueses chegarem. Também fez parte dessa formação do nosso povo brasileiro, da nossa nação, da nossa cultura. Mais aqui atrás, nós estamos vendo pessoas aqui jogando a capoeira. A capoeira, gente, é uma cultura que vem dos africanos, tá bom? Então, nessa imagem aqui, está sendo representada essa capoeira como uma influência do povo africano. Uma pouca influência, né? A gente sabe que na nossa cultura existem muitas outras influências africanas presentes. No modo de falar, no modo de comer, algumas comidas, algumas culinárias. A gente percebe isso em algumas religiões, nós também percebemos isso, tá? Essa presença da cultura africana no nosso país, tá bom? Aí, ao lado, nós temos também um homem, juntamente com uma mula, aparentemente, né? Que está representando, gente, os tropeiros. Os tropeiros eram aquelas pessoas que viajavam por aí, né? Levando comida, alimentos para as pessoas. E isso, com isso, eles eram conhecidos como comerciantes, tá bom? E eles tiveram também grande influência nas formações de vilas e cidades no nosso país. Outra coisa também que eles têm grande influência é na culinária, tá? Por exemplo, o feijão tropeiro é de influência desses tropeiros, tá bom? Tá aí o nome, né? Bom, agora virando aí na página 4, na sessão de Gaí, nós temos um mapinha para nós analisarmos. Mas antes, lembre-se sempre do que eu falo com vocês. Antes de vocês verem alguma imagem, algum mapinha, vocês sempre têm que lembrar de ler a legenda, as informações que esse mapa e imagem estão trazendo, tá? Para vocês saberem o que essa imagem, esse mapa está querendo representar, está querendo falar com você, tá? Então, vamos lá. Nessa imagem aqui, nós temos, que está representando a terra do Brasil, tá? Está aqui o nome, Terra Brasiles, representando a terra do Brasil. E esse mapinha, essa imagem, é de 1515 a 1519. Ou seja, no período aí de 1500, alguém está lembrado? Aí, do que aconteceu nesse período? Lembra? Foi quando os portugueses descobriram as nossas terras, tá bom, pessoal? Agora, vamos olhar aí os elementos presentes nesse mapa, tá? Nós estamos vendo aqui, no canto direito, chegando aqui no litoral, né? No litoral das nossas terras, as caravelas, que foi... Que era o meio de transporte utilizado pelos portugueses para se locomover e foram através dessas caravelas que eles chegaram em nossas terras, tá bom, pessoal? Outra coisa importante de nós analisarmos aqui. Índios, né? Os indígenas aqui cortando madeira. Provavelmente, essa madeira deve ser o pau-Brasil, que, posteriormente, nós vamos falar um pouco sobre isso. Era uma madeira muito valiosa, tá? Os europeus pegavam essa madeira e levavam para a Europa e comercializavam lá, tá bom? Outra coisa que nós podemos ver. Os animais. Os animais presentes nessa imagem. Podemos ver macacos, pássaros. Observem aí que também tem aqui, ó, logo no cantinho esquerdo aqui do mapa, um dragão. Será que existia dragão nas nossas terras aqui naquela época? Será, pessoal? Será que existe dragão hoje em dia? Será que existe dragão onde você mora? Onde eu moro? Eu moro na zona rural. Será que aqui nessas florestas tem dragão? Não sei. Aqui, gente, ó, brincadeiras à parte. O dragão aqui está sendo representado como daquilo que era desconhecido para os portugueses, tá bom? Daquilo que eles tinham medo, tá? Observe que o dragão aqui, ó, está nesse lado esquerdo aqui do mapinha, na parte interior do Brasil. Então, vocês percebem que os portugueses chegaram pelo litoral. Então, aqui, ó, eles tinham medo do desconhecido, daquilo que eles não tinham explorado ainda. Então, o dragão estava representando isso no mapa, tá bom, pessoal? Descendo mais aí, ó, nós temos aí três perguntinhas para vocês responderem. Vocês vão pegar o caderno de vocês de história, vão fazer o cabeçalho com a data de hoje e vão responder essas três perguntinhas aí com base no mapinha, tá? Mas, lembrando que não precisam colocar a pergunta, somente a resposta. Lembre de especificar aí a página e a letra da questão, tá? Lembrando sempre do cabeçalho, hein? Não esqueça. Questão A. Qual trabalho representado está sendo realizado por indígenas? Aqui, ó, a gente já discutiu sobre isso. E o que os indígenas estão fazendo aqui nesse mapinha? É isso que eu quero que vocês respondam. B. Que animais foram representados? Vimos alguns aí, né? Você conhece algum deles? E quais desconhece? Tá? Vocês vão colocar o que vocês conhecem, aqueles que vocês já viram, e aqueles que você desconhece, que não é presente na nossa realidade, tá bom, pessoal? E na C. Que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? Hoje em dia, o nosso Brasil é igual a esse Brasil representado aí no nosso mapa? Isso que vocês vão responder. Tá igual? Foi mudado? Isso que eu quero que vocês me respondam. Se tá igual ou se foi mudado e quais são essas coisas que mudaram? Me respondam aí. Bom, agora virem aí pra mim na página 5, que tem uns textinhos aí pra vocês lerem. Leiam aí que eu vou explicar um pouco sobre o que eles estão falando, tá? Nós vamos falar agora sobre os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Quem que vocês acham que foram os primeiros habitantes do nosso território? Antes dos portugueses chegarem, já existia um povo aqui. E qual povo era esse? Isso aí. Quem respondeu indígena está certo. Foram os indígenas. Tá bom, pessoal? E pra vocês terem noção, tem 274 línguas em uso, de línguas indígenas em uso no nosso país. Através disso, nós podemos ver a presença dessa cultura indígena, desses povos indígenas, que ainda se mantém no nosso país. E existem dois tipos de grupos indígenas que fazem parte desse tronco linguístico que a gente vê hoje, que são os tupi-guaranis e os macrogês, que são tipos de grupos indígenas que já falavam essas línguas quando, ainda naquela época, quando os portugueses chegaram aqui. Os tupi-guaranis ficavam no litoral do nosso país. E os macrogês ficavam mais no interior. Por isso, os portugueses demoraram para ter esse contato com os macrogês. Então, o Brasil era dominado por esse povo indígena. E quando esses portugueses chegaram aqui, eles tiveram contato com outro tipo de grupo indígena, que foram os tupinambás. Os tupinambás eram povos sedentários, ou seja, eles já estavam fixados nesse local no litoral. Eles tinham aldeias gigantes que tinham de 200 a 600 pessoas ali morando nelas. Então, pensem, quando esses portugueses chegaram aqui, já tinha uma galera. Tá bom, pessoal? E eles viviam da agricultura e da pesca nessa época. E aí, que vem uma coisa bem legal da gente falar, que foi esse primeiro contato entre os portugueses e os indígenas. Foi esse estranhamento entre essas duas partes. porque logo assim que os indígenas viram os portugueses e pensaram, meu Deus, que povo é esse? Que está chegando aí de caravela, cheio de roupa, um monte de roupa. E a gente aqui desse jeito? Quem são esses povos? Então, isso que os indígenas pensavam. Os portugueses também. Quem são esses povos aí, né? Que andam pelados nessa terra. O que é isso? Então, foi esse estranhamento entre essas duas partes. E logo depois, né? Começou a ocorrer esse diálogo entre os portugueses e os indígenas. Esse diálogo, gente, ele foi acontecendo, porque isso foi um processo que aconteceu. Tá bom? E aí, então, que os indígenas falam, depois desse diálogo, os indígenas falam onde esses portugueses tinham chegado. Que tinha sido nas terras de Pindorama, tá? Que era, que significava terra de muitas palmeiras. Mas aí, vocês vão me falar, Tia Lila está ficando doida, nosso país nos chama Pindorama, nosso país chama Brasil. Pois é, gente, esse nome veio, o nome do nosso país veio através do Pau Brasil. O Pau Brasil é uma espécie, um tipo de árvore bem vermelha. A madeira é bem vermelha mesmo, vermelha tipo brasa, tá? Então, é daí que veio o nosso nome. Os indígenas cortavam essa madeira, os portugueses levavam para a Europa, comercializavam essa madeira lá. Eles gostavam muito dessa madeira por conta da pigmentação dela, da cor vibrante, a cor forte, vermelha, a cor da realeza. Tá bom? E daí, então, que veio o nosso nome, Brasil, do Pau Brasil, que era vermelho com brasa, tá? Vermelho com brasa, Pau Brasil, o nome do nosso país, Brasil. Agora, eu quero que vocês irem na página 6, que tem a continuação aí do textinho da página anterior, tá? Leiam as informações aí, eu vou explicar um pouquinho sobre a continuação desse texto, tá bom, pessoal? pessoal. Então, nós vimos que existem vários grupos indígenas, tá? E esses grupos indígenas, gente, que vivem no nosso território, até hoje, né, existem grupos indígenas que são amigáveis e outros não, tá? Por isso, dentro de uma aldeia indígena, precisa ter alguém para organizar. E esse chefe, né, que organizava essas aldeias, se chamava cacique, que era quem organizava, mantinha a ordem nesses lugares, tá? Nessas aldeias. É, um exemplo era do grupo dos Tupinambás, tá? Grupo indígena dos Tupinambás, porque, como eu já falei para vocês, tinham de 200 a 600 pessoas nessa aldeia. Então, imagina, se não tem um chefe para organizar isso tudo aí. Então, o cacique é responsável por isso, tá? Por essa organização. Logo aí abaixo, nós temos, ó, uma imagem que está sendo representada como as canoas indígenas eram feitas e como elas ainda são feitas atualmente, tá, pessoal? Tem uma escultura aí também representando essa canoa com os indígenas, tá? Ainda na página 6. Agora, virem aí para mim na página 7, tá? Que nós estudamos sobre os diferentes povos indígenas que viviam nessas terras antes mesmo de serem chamadas de Brasil. Como ela era chamada mesmo? Pindoroma, lembram? Ainda aí na página 7, na sessão Conectando Com, vocês vão analisar aí que esse mapa aí está indicando a localização de povos indígenas no período no período que os portugueses aqui chegaram. Então, ó, importante aí para vocês identificarem, ler o título do mapa e a legenda do mapa para vocês saberem o que que o mapa está representando, tá bom, pessoal? Então, ó, vocês vão fazer essa análise aí do mapa, de acordo com as cores, tá vendo, ó, que cada grupo indígena aqui, ó, está representando uma cor dentro desse mapinha. Só observarem a legenda que vocês vão achar onde esse grupo indígena estava aqui no nosso território. Aí, ó, na questão A, quantos grupos indígenas foram indicados no mapa? Vocês vão vir aqui na legenda I e vão contar quantos grupos indígenas estão sendo indicados nesse mapa. B, quais dois grupos ocupavam a maior parte do território? Então, ó, vocês vão observar a cor que está predominando aí, né, as duas cores que estão predominando no mapa e vão responder essa questão aí, que são os dois grupos indígenas. Na questão C, e agora, está perguntando quais grupos ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Então, vocês vão vir aqui, ó, no nosso litoral brasileiro, tá? Faz divisão aqui com o nosso Oceano Atlântico. Vocês vão ver quais são os grupos que estão predominando aqui, a cor, né, do grupo que está predominando aqui no nosso litoral, as cores, né? São os grupos indígenas. Então, ó, os grupos indígenas que fizerem parte aqui do litoral, vocês vão escrever aqui na C. E na D, e na atualidade, aconteceram transformações nesses espaços? Daí, pra gente conversar, tá vendo esse balãozinho aqui, ó? Pra gente conversar. Então, esses grupos indígenas se deslocaram para outros lugares e foram chegando também outros imigrantes, tá? De outros países. Então, esse espaço foi sim transformado nesse período, tá? Daquela época até os outros anos posteriores. Tá bom, pessoal? Ó, então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam as atividades. tia Lívia tá com muita saudade de vocês. Espero que isso tudo acabe logo pra gente voltar pra nossa escola e pra gente ficar juntinho novamente, tá? Beijão e até a próxima aula, tá? Beijo, tchau! 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 Tchau!